E aí galera, como é que tá hein? Vamos lá para as atualizações da madrugada? Bom, vamos direto ao ponto aqui para a gente não perder muito tempo, né? Então, dia 12 de dezembro ontem, a partir das 22h47, já começou a pepocar umas atualizações aí, tá? Lembrando que aqui, ó, nas atualizações da madrugada, eu só falo de atualizações que saíram na madrugada à noite e tal, e só de MIUI global, tá? De Huawei estável, tem algumas versões aqui que são China, né? Então vamos lá, primeiro aqui, ó, Mi Note 10 Lite, Europa estável, MIUI versão 12.5.5.0, tá? Tá aí, Recover Room, e aplicar via OTA em cima da 12.5.4. Essa versão aí é estável beta, ou seja, ela pode ter chegado via OTA para alguns e para outros não. Mi Note 10 e o 10 Pro, Europa também, versão 12.5.5.0, mesmo esquema, tá? Redmi 8A China estável, versão 12.5.3.0, tá? Versão China, eu quero dizer que não é global, é só chinesa, tá? Poco X3 Pro, Indonésia estável, versão 12.5.5.0, tá? Mesmo esquema também, pelo menos não está indicando lá que é Mi Pilot, beleza? Mi 10, Mi 10, Europa estável, versão 12.5.7.0, também o mesmo esquema, tá? Vamos olhar só o mesmo esquema mesmo? Aqui no Mi Wipe Date Trackers a gente já viu, certo? Aqui saiu o Mi 9T Turquia, também, ainda não chegou lá para download, indo lá daquele site lá, mas o Mi Wipe Date Trackers, esse grupo aqui, ele sempre entrega as atualizações antes de ir para os 8 sites. Então, o Mi 9T Turquia, a gente já pode ver aqui, que é o Mi Wipe Date Trackers, em Hensit, pelo menos é o que está mostrando aqui, certo? E aqui já é Fastboot, então o que acontece? Você já está liberada já, você já pode fazer o download, e nesse caso aqui, você só pode fazer a instalação via PC, né? Que é o Fastboot. O Poco X3 Pro Global também, Global estável, versão 12.5.7.0, também Fastboot. Então, não aparece naquele site lá, tá? E é em Hensit Edition também, tá vendo? E aqui, é aquelas atualizações que a gente já falou ali no início do vídeo, beleza? Aqui, ó, o Poco X3 Pro Indonésia, é Beta Recover e é em Hensit. Está contando aqui que é em Hensit, tá vendo? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.